Muito bem, a bateria de níquel cadmo foi a segunda bateria recarregável a ser usada comercialmente. A primeira bateria foi a bateria ou o acumulador de chumbo ácido, bateria de automóvel, que tem chumbo e ácido sulfúrico. Essa foi a primeira bateria utilizada. Depois, quando lançaram os primeiros telefones celulares, usaram muita bateria de níquel cadmo. Essas baterias têm uma característica importante, trabalham com metais pesados, chumbo e cadmo. Então, o descarte delas no ambiente é problemático. Metais pesados têm seus problemas ambientais. Então, foi muito utilizado em telefones celulares. Hoje não. Hoje não se usa bateria de níquel cadmo, mas tem baterias bem melhores hoje. A equação da reação que ocorre durante a descarga, que é o funcionamento da bateria, é o seguinte. Então, gente, toma muito cuidado. Porque bateria, ela pode descarregar e recarregar. Então, a setinha pode estar para um lado, pode estar para o outro. Então, você toma muito cuidado com isso. Aqui está falando da descarga, que é o funcionamento da bateria. Quando você põe ela para recarregar, aí é a reação inversa. É a reação inversa. Bom, analisando essa equação acima, é correto afirmar que o cadmo é agente oxidante, o níquel sofreu oxidação. Então, para você analisar essas coisas, você tem que analisar o estado de oxidação de cada participante aqui da equação. Geralmente, o hidrogênio e o oxigênio não estão variando o estado de oxidação. Então, vamos olhar o cadmo e o níquel. Então, o cadmo, aqui, ele está a zero. Está sozinho, o estado de oxidação dele é zero. Aqui na frente, ele está combinado com o OH. Aí, você sabe que o OH é OH menos. O OH tem uma carga negativa. Então, se são dois OH menos, são duas cargas negativas. Então, o cadmo tem que ter duas cargas positivas. Então, o cadmo, ele está saindo de zero. e está indo para mais dois. Isso é oxidação. O cadmo está sofrendo oxidação. Está aumentando o estado de oxidação dele de zero para mais dois. Bom, se o cadmo está oxidando, o outro elemento que está variando tem que estar reduzindo. Tem que estar reduzindo. Se um oxida, o outro reduz. Não pode ser duas oxidações ou duas reduções. Se um oxida, o outro reduz. Então, o níquel aqui, está combinado com dois oxigênios. O oxigênio, a gente sabe que é menos dois. O oxigênio, a gente sabe que é menos dois. Gente, hidrogênio é mais um. O oxigênio é menos dois. OH é menos um. Então, oxigênio é menos dois. Tem dois oxigênios, menos quatro. Então, o níquel tem que ser o quê? Mais quatro. Para zerar, a carga total é zero. Então, mais quatro do níquel, menos quatro do oxigênio, zero, que é a carga do composto. Agora, o níquel aqui está com dois OH. Igual o cadmo aqui. Então, o níquel aqui está mais dois também. Então, o que está acontecendo com o níquel? Ele está saindo de mais quatro e vindo para mais dois. Então, o cadmio está sofrendo oxidação, enquanto o níquel está sofrendo redução. Agora, vamos analisar. O cadmio é o agente oxidante. Não. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Os alunos costumam guardar assim, ah, é o contrário, né? É, é o contrário. Mas qual que é a explicação? Se o cadmo está oxidando, ele está perdendo elétron. Ele está mandando esse elétron para alguém. Então, ele está agindo, reduzindo alguém. Então, ele é o agente redutor. Não é o agente oxidante, não. Ele é o agente redutor. O níquel sofreu oxidação passando de mais dois para mais três. Não. Nada disso. O níquel passou de mais quatro para mais dois, sofreu redução. O fluxo de elétrons vai do cadmio para o níquel NiO2. Certo? Está correto. Porque o cadmio está oxidando. Ele está perdendo elétron. Então, esse elétron que ele está perdendo, ele está mandando para o níquel. Ele está mandando para o níquel. Então, o cadmio perde dois elétrons. Manda para o níquel. O níquel é mais quatro, vai para mais dois. Então, o fluxo de elétrons é do cadmio para o NiO2. O níquel do NiO2. Certinho. Durante o processo, o cadmio ganha elétrons. Não, perde. Ele está oxidando. O cadmio está oxidando. Perdeu elétrons. Ah, Ramon, não consigo guardar isso. Se vira, tem que guardar. Oxidação. Perda de elétrons. Redução. Ganho de elétrons. Se vira com isso aí, que você tem que guardar isso de qualquer jeito. Eu sempre comento isso. Esses parzinhos. Oxidação, redução. Pilha, eletrólise. Célula prokaryota, célula eucaryota. Primeira guerra mundial, segunda guerra mundial. Esses parzinhos aí, sempre são cobrados em prova. Se vira, você tem que saber a diferença deles. Trata-se de uma reação que consome corrente elétrica. Não, não consome, não. Essa pilha está durante a descarga. Ela está durante a descarga. Então, durante a descarga, ela produz corrente elétrica. Ela consumiria corrente elétrica na equação inversa, que seria a carga ou recarga da bateria. Beleza? Certinho? Então, muito cuidado com isso aí. É um conteúdo importante. E, assim, eletroquímica, você tem que saber o básico. Você tem que saber o básico. Porque se cair uma questão igual a essa, você tem condição de acertar. Isso aí é o básico. Não tem nada demais aí, não. Agora, tem algumas questões de eletroquímica que são muito difíceis. Aí é aquela história. Nem vale a pena gastar tempo com ela. Porque você vai gastar 15 minutos com ela e vai acabar deixando outras questões sem resolver. Então, essas aí são básicas. Tem que treinar questões desse tipo. Questão 10. A água do mar tem concentração salina média de 3,5% massa-volume. Então, o que quer dizer isso? 3,5 gramas de NACL em 100 mililitros de água do mar. Isso que quer dizer 3,5% massa-volume. Predomínio do sal, cloreto e sódio. A partir dessa informação, podemos concluir que gente, essa questão aqui foi para o lado da propriedade coligativa. Isso aqui é uma questão de propriedades coligativas. Certo? Então, quais são as propriedades coligativas? Eu digo o seguinte. Quando você prepara uma solução de um soluto não volátil, prepara uma solução de um soluto não volátil, fenômenos que acontecem com o solvente, eles tornam-se mais difíceis. Eles tornam-se mais difíceis de acontecer. Então, quem que é o solvente? Solvente é a água. Me fala três fenômenos que acontecem com o solvente. Qual é? Ebulição, fusão e evaporação. Está certo? Evaporação. Evaporação depende de uma coisa chamada pressão de vapor. Pressão de vapor. Que é a pressão que as moléculas de água fazem para virar vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais evapora. Como a propriedade coligativa torna tudo mais difícil, então diminui a evaporação. Diminui a pressão de vapor. Diminui a evaporação. Fica mais difícil da água evaporar. Tá? Ok? Fica mais difícil da água congelar. Diminui o ponto de fusão. Ou temperatura de congelamento, se você preferir. tá? E fica mais difícil de ferver. Fica mais difícil de ferver. Então aumenta o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Tá? Então essas são propriedades coligativas das soluções, tá? Que dá para analisar dessa forma. Muito fácil. Tá? Fica mais difícil evaporar. Fica mais difícil congelar. Fica mais difícil ebulir. quando você prepara uma solução. Tá? Então diminui a pressão de vapor, diminui o ponto de fusão e aumenta a temperatura de ebulição. E aparece a pressão osmótica. Aparece a pressão osmótica. Quanto mais concentrada for uma solução, maior a sua pressão osmótica. Quanto mais concentrada, maior a pressão osmótica. Tá? Então quanto mais concentrada, mais difícil de evaporar, mais difícil de congelar, mais difícil de ebulir e maior a pressão osmótica. Tá? É isso aí que são as propriedades coligativas. Então a água do mar evapora mais facilmente que a água do rio. Claro que não. A água do mar tem mais sais que a água do rio. Ah, mas não falou quanto que é a água do rio, mas é muito menos que 3,5%. Zero os quebradinhos. Tá certo? Então não evapora mais facilmente, não. Tá? Quem evapora mais facilmente é a água doce, a água do rio. A água do mar demora mais para evaporar, porque diminui a pressão de vapor, ela tem muitos sais. A água do mar ferve mais facilmente que a água da chuva. Não, não ferve mais facilmente também, não. A água da chuva é quase que água pura. O sais da água do mar diminui, aumenta o ponto de ebulição, desculpa, aumenta o ponto de ebulição, torna mais difícil ferver a água do mar. Fica mais difícil ferver a água do mar do que a água pura. A água do mar tem maior pressão osmótica do que a água do rio. Perfeito. Perfeito. Quanto mais sais, maior a pressão osmótica. Tá? A água do mar congela mais facilmente que a água da lagoa. Não. Congela mais facilmente, não. É mais difícil congelar, porque diminui o ponto de fusão. A água do mar, como a água do rio, tem baixa condutividade elétrica. Não. Gente, aí não é propriedade coligativa, tá? Isso aí não é propriedade coligativa, condutibilidade elétrica. Mas é claro que a água do mar conduz mais a corrente elétrica, porque ela tem sais, né? Tem íons dissolvidos lá dentro. E você sabe que para conduzir corrente elétrica, a água tem que ter íons, íons livres, né? A água pura é péssima condutora de corrente elétrica. Mas a água com sal é ótima condutora de corrente elétrica. O seu suor é ótimo condutor de corrente elétrica, porque está cheio de sais minerais aí da sua transpiração. Beleza? Certinho? Então, isso é propriedade coligativa. O Enem gosta muito de pressão osmótica, tá? O Enem gosta muito de pressão osmótica. A maioria das questões de propriedade coligativa que já caíram falavam sobre pressão osmótica. Que, aliás, é uma coisa também meio da biologia, também a gente fala, né? Osmose nas células e tal. E falam aí na química também. Eles gostam muito de pressão osmótica. Onze. A síntese da amônia ocorre conforme com a equação balanceada representada abaixo. N2 mais 3H2 dando 2NH3 mais calor. Podemos aumentar a velocidade da reação representada. Presta muita atenção aqui. Estamos falando de velocidade de reação. E estamos falando de uma reação irreversível. Irreversível. Então, estamos falando de cinética química. Não estamos falando de equilíbrio químico. Isso é muito importante fazer uma distinção de estudo de cinética química para estudo de equilíbrio químico. cinética química reações irreversíveis. Equilíbrio químico reações reversíveis. Aí, quando você fala de equilíbrio, aí você tem que analisar aquele negócio de deslocar equilíbrio para lá, deslocar equilíbrio para cá. Não é o caso aí. O caso aí é muito mais simples. O caso aí são os fatores que aumentam velocidade de reação. Fatores que aumentam velocidade de reação. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, claro, se aumenta a velocidade. Se você põe um catalisador, você aumenta a velocidade. Se eles são gases, eu aumento a pressão, eu aumento a velocidade. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Isso é cinética. Ah, mas eu tenho o negócio de deslocar para um lado, deslocar para outro. Isso não é cinética, isso é equilíbrio. Equilíbrio é para tratar reações reversíveis. E aqui ele deixou bem claro que é uma reação irreversível, e ele quer saber só da velocidade. Então, podemos aumentar a velocidade da reação representada, aumentando a temperatura do sistema. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Diminuiu a temperatura, diminuiu a velocidade. Isso é cinética química. Isso é cinética química. Essa questão é sobre cinética. Ah, Ramon, mas eu confundo isso com equilíbrio. Eu sei. Só que equilíbrio é setinha para os dois lados. E aqui está tratando só de velocidade. Então, aumentar a temperatura aumenta a velocidade. Aumentar a concentração de amônia. O amônia é produto. Isso interfere em nada. Se eu quero aumentar a velocidade, eu tenho que aumentar a concentração de reagentes. Passar os reagentes para o estado líquido, piora. O estado gasoso, eles têm mais colisões. A velocidade das reações é maior no estado gasoso. E repetiu aqui, diminuindo a temperatura. Poderia ser, por exemplo, diminuindo a pressão. Vamos consertar isso aqui. Diminuindo a pressão. Vamos consertar aqui. Consertar e continuar errado. Só para você ter uma... Só para não ficar as alternativas iguais. Então, diminuir a pressão. Diminuir a pressão, diminuir a velocidade. Diminuir a pressão, também diminuir a velocidade. Então, a única que aumenta a velocidade é a letra A. Aumenta a temperatura do sistema. Futuramente, na hora que a gente fizer a questão de equilíbrio, eu vou fazer questão de colocar uma questão de equilíbrio breve nas próximas aulas aí. Aí vai ter um negócio que se chama princípio de Le Chatelier. que aí você aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio para o outro lado. Isso é outra coisa. Não pode confundir isso, não. Questão 12. O plasma sanguíneo humano é um sistema tampão que tem pH aproximadamente 7,35. De acordo com as informações acima, o plasma sanguíneo. Bom, o que é um sistema tampão? Isso aqui é a chave nessa questão. Um sistema tampão não sofre ou só sofre pequenas variações de pH. Ou ele não sofre variação nenhuma ou ele sofre variações pequenas de pH. Então, de acordo com a informação, o plasma sanguíneo tem seu pH sujeito a grandes variações. Não. Não. Porque ele é um sistema tampão. O sistema tampão resiste a variações de pH. Ou seja, o pH do nosso sangue não pode variar muito além disso aqui. Tá? 0,1 para cima 0,1 para baixo você morre. Tá? 0,10 né? Se for para 7,45 ou 7,25 se você não morre você passa perto. Tá? Então, ele não pode variar um décimo para cima nem um décimo para baixo. Ele tem que manter nessa faixa aí. Tá certo? Ele tem que manter nessa faixa. Tá? É um ambiente ligeiramente ácido. Não. Não é ligeiramente ácido. Certo? pH 7,35 está acima de 7. Então, é ligeiramente alcalino. É ligeiramente alcalino. Não é ácido. Tem concentração de OH- maior que de H+. Correto. se é alcalino tem mais íons OH- do que íons H+. Tá? Tem mais íons OH- do que H+. Não pode ser considerado um sistema em equilíbrio. Pode ser. Pode ser considerado um sistema em equilíbrio, sim. senão, não poderia medir pH, não seria sistema tampão, nem nada desse tipo. Aqui é o famoso equilíbrio iônico, né? Aqui é o chamado equilíbrio iônico, né? Ali em cima foi equilíbrio químico, aqui equilíbrio iônico. Tem mais cargas negativas do que positivas. Gente, isso aqui derruba muita gente. Já vi professor entrando nessa aqui. Tá? Muito cuidado. Tem concentração de OH- maior que de H+. Né? Aí você acha, então tem mais carga negativa do que positiva. Não. Não. Porque esses não são os únicos íons na solução. Tá? Esses não são os únicos íons. Certo? Então, cuidado. Além do H+, e do OH-, existem outros íons. E sempre o somatório de cargas positivas vai ser igual ao de cargas negativas. Ou seja, os sistemas são sempre eletricamente neutros. Eles têm cargas positivas e negativas. mas o total de positiva é sempre igual de negativo. Então, por exemplo, se você tem uma água com sal, quais são os cátions? Na+, e H+. Quais são os ânions? CL- e OH-. A soma dos cátions, das cargas dos cátions, Na+, e H+, tem que ser igual à soma das cargas dos ânions, CL- e OH-. Isso é o sistema eletricamente neutro. Quando que um sistema não é eletricamente neutro? Aí é na física. Quando você faz eletrização. eletrização. Aquele negócio que você pega a régua, passa lá no cabelo, aí ela fica eletrizada, atrai pedacinho de papel, atrai pedacinho de papel. Então, aí é outra coisa. Aí houve uma eletrização. Mas esses sistemas, soluções aquosas, essas coisas aí, são sempre eletricamente neutros. Eles têm carga elétrica, mas o total de positiva é sempre igual de negativa. muito cuidado com isso. Porque o cara acha que só tem o H+, e o OH-, não. Tem outros íons aí no meio. Substâncias dissolvidas aí no sangue. Tá? Muito cuidado. Bom? A Anvisa aprovou um medicamento para o tratamento do câncer de mama, que provoca menos efeitos colaterais. Ah, só é possível, porque o remédio atua diretamente no tumor sem afetar outras células do corpo. A imagem abaixo representa parte da estrutura do medicamento, o qual se liga ao anticorpo. A respeito da estrutura do medicamento, podemos afirmar. Esse medicamento, então, tá? Ele se liga a um anticorpo. Tá? Só dando uma noção para vocês, tá? Toda vez que vocês estiverem vendo uma substância que terminar com isso aqui, ó, MAB, tá? MAB. Isso aí significa monoclonal anticorpo. Anticorpo. Tá? Traduzindo. Anticorpo monoclonal. É um tipo de anticorpo, tá? Que a gente produz, né? A partir de clonagem, por isso que é clonal, de células produtoras de anticorpos. Tá? Então, elas produzem um anticorpo puro, por isso que é mono, puro, só tem ele. Então, uma célula produtora de anticorpos, quando ela é clonada, ela produz um anticorpo puro. Isso é caro. Tá? Isso é caro. E esse anticorpo liga no tumor da pessoa. Da pessoa. Então, esse anticorpo é produzido para cada pessoa. Uma dose de medicamento dessas aí é 5 mil reais, 10 mil reais. Tá? Uma dose de medicamento dessas aí. De MAB, esses MAB todos aí. Tem sido usado para câncer de pele também. Durante a COVID foram testados alguns anticorpos monoclonais aí também, tratamento da COVID. Tá? Então, apareceu esse MAB aí, você pode saber que é essa técnica de produção de anticorpos a partir de clonagem de células produtoras de anticorpos, né? Linfócitos. Bom, agora, essa aqui é outra parte que é constante, né? Ela liga no anticorpo, o anticorpo varia de pessoa para pessoa, mas essa parte aqui é constante. Então, podemos afirmar que não possui ligações duplas conjugadas. O que são ligações duplas conjugadas? É quando você tem dupla simples. Dupla simples. Dupla simples. simples. Entendeu? Dupla simples. Então, essa alternância de ligações duplas e simples é dupla conjugada. Então, nós temos dupla conjugada aqui, sim. Nós temos no anel benzeno duplas conjugadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples. E temos nesse pedacinho aqui, dupla, simples, dupla, está vendo? Então, aqui eu tenho dupla conjugada, aqui no anel benzeno também eu tenho dupla conjugada. Então, tem ligação dupla conjugada. Possui função éter e amina. Éter e amina. Olha, função éter tem aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu tinha feito. Função éter tem aqui, esse aqui é um éter. tá? Agora, função amina, função amina, a gente, não tem não. Ah, mas está cheio de nitrogênio aí, Ramon. Pois é, mas todo nitrogênio aqui está do lado do C dupla O. E quando o nitrogênio está do lado do C dupla O, isso é função amida. Isso é função amida. Então, não tem amina, não. Tem éter, até tem éter. um pobre coitado aqui perdido, mais um outro ali em cima. Tem mais um éterzinho aqui em cima. Mas, amina não tem não, tem um éter aqui também, um éter cíclico aqui. Não possui carbonos quirais. O que é carbono quiral? Carbono está ligado em quatro coisas diferentes. Então, todos esses que estão com essas coisinhas mais grossas ou pontilhadas aqui são quirais. Não é sempre que eles dão essa dica, não. Mas, aqui está bem óbvio de você ver. Esse carbono, ele está ligado em quatro coisas diferentes. Num C dupla O, num nitrogênio, num CH3, que é essa ponta aqui para baixo, é um CH3. E não está representado aqui, porque não precisa, mas está ligado aqui no hidrogênio. Lembra que o hidrogênio não precisa ser representado. Lembra que o hidrogênio ligado ao carbono não precisa ser representado. Então, esse carbono aqui é quiral. De cara. Ligado no C dupla O, no N, no H, no CH3. Se você for olhar, esse aqui também é quiral, esse aqui também é quiral, esse aqui também é quiral, esse aqui, esse aqui, e esse aqui, esse aqui. Se você for investigar, você vai ver que todos esses aí são quirais. Então, não possui carbonos quirais? Possui sim. Sua combustão completa produz apenas água e gás carbônico? Não. Não por quê? Porque tem enxofre. Então, vai produzir alguma coisa com enxofre. Tem nitrogênio, vai produzir alguma coisa com nitrogênio. só iria produzir água e gás carbônico, só água e gás carbônico, apenas, se tivesse só carbono, nitrogênio e oxigênio. Mas, ter enxofre e nitrogênio vai produzir outras coisas. Todos os átomos de carbono são primários e tetraélicos. Todos os átomos de carbono são primários e tetraélicos. Primários e tetraélicos. Não, tem carbono aí que não é tetraélico e tem carbono aí que não é primário, não. Você tem carbono secundário ligado em duas coisas e você tem carbono que não é tetraélico, carbono que tem dupla é trigonal. Então, aqui está errado. Então, espera aí, vamos rever aqui que deu tudo errado. Não possui ligações duplas conjugadas? Possui sim. Possui aqui e possui aqui. Possui as funções éter e amina? Éter tem, amina não tem não. Amina não tem não. Não possui carbonos quirais? Possui sim. Combustão completa está tudo errado. Não tem resposta. Não tem resposta. Então, para ter uma resposta, vamos modificar a questão, né? Para ter uma resposta, aqui, vamos apagar essa amina aqui, vamos apagar essa amina e vamos colocar aqui a amida, vamos colocar aqui a amida, certo? Aí sim, aí passa a ter resposta. Aí passa a ter resposta. Pobá, essa questão não era para ter erro, não. Essa questão já foi testada, não era para ter erro, não. Deve ter bobeado alguma coisinha aí na hora de copiar essa questão. Já foi testada. Então, não possui duplos conjugados, possui. Possui função éter e amida, agora ficou certo. Agora ficou certo, éter e amida. Não possui carbono quirais? Possui sim. Constância completa não pode dar apenas água e gás carbônico, tem nitrogênio e enxofre. E todos os carbonos primários tetraélicos, de jeito nenhum. Tem carbono secundário, tem carbono trigonal. tá? Então, conserta isso aí, passa aqui para a amida, certo? E aí, possui as funções éter e amida, fica correto. Beleza? 14. Dentro dos compostos de órgãos abaixo, qual deve possuir maior ponto de fusão e maior solubilidade em água? Tá? Maior ponto de fusão e maior solubilidade em água. Aí entra aquelas questões de polaridade. tá? Entra aquelas questões de polaridade. Certo? Moleculas apolares não são solúveis em água. Não são solúveis em água. Tá? Então, hidrocarbonetos, hidrocarbonetos, todos, tá? São apolares. Então, não dissolvem água, tá? porque a água é polar, né? É aquela história de sol semelhante. Então, letra A e letra B já estão eliminados. Já estão eliminados. Tá? Por que que estão eliminados? Porque são hidrocarbonetos. Então, não tem maior solubilidade em água. Certo? quem tiver grupos polares, tá? Vai ser bastante solúvel em água. Aqui tem um grupo polar, que é o OH. Aqui tem um grupo polar, que é o aldeídeo. Só que aqui tem quatro grupos polares. Como assim quatro grupos polares, Ramon? Só estou vendo dois. é porque você tem o C dupla O e o OH. O C dupla O e o OH. Certo? Então, você tem quatro grupos polares aqui. Então, isso aumenta muito a solubilidade em água. Além do mais, tem um outro aspecto. Tá? Muitas forças de atração por causa das ligações de hidrogênio. Aqui vai formar a ligação de hidrogênio, aqui vai formar a ligação de hidrogênio. O aldeídeo não forma, porque não tem grupo OH. O álcool forma, mas ele tem um grupo OH só. E aqui tem dois. Então, além de ter mais grupos polares, que mais dissolvem água, forma mais ligações de hidrogênio. Então, atrai mais fortemente. O ponto de fusão aumenta. E, além do mais, a massa molar é alta. Tá? Então, são várias coisas aí que apontam para a letra E. Ele tem uma massa molar alta, isso implica em maior ponto de fusão, ele forma mais ligações de hidrogênio, isso aí implica em maior ponto de fusão e implica em maior solubilidade em água. Então, letra E, esse ácido carboxílico aí com duas carboxílicas. Tá? E, finalmente, questão 15, sempre a gente vai procurar ter uma questãozinha aí de química ambiental, tá? Porque cai bastante em prova do Enem, química ambiental. É uma prova muito aplicada, né? Então, tem que cair. A degradação de determinados monumentos ao ar livre pode se dar pela interação entre componentes do monumento e componentes da água das chubas. Tá? Gente, isso aqui é clássico. Isso aqui é clássico. Tá? Isso é o efeito da chuva ácida. Tá? Sobre o quê? Cimento. O ácido, ele corrói o cimento. Tá? Calcário ou mármore das estátuas, aí no caso. e sobre metais, pontes feitas de metal, grades feitas de metal, tudo isso é atacado por chuva ácida. Tá? Tudo isso é atacado por chuva ácida. Então, no caso, a situação mais comum, né? Água das chuvas relaciona-se com a presença de ácidos na chuva. Então, não é chuva básica não, tá? Tem chuva básica por enquanto, não. Ácidos na chuva. Atacando o quê? Rocha calcária. Atacando rocha calcária. Os ácidos atacam os calcários. Tá? Não é atacando cristal de rocha, cristal de rocha quartzo, areia, e nem rocha grafítica. Seria grafite. O monumento de grafite, nem existe isso. Então, ácido atacando rocha calcária. Só para aproveitar que nós estamos aqui um tempinho, quando um ácido, por exemplo, né? Vamos pegar o ácido sulfúrico. Tá? ataca o calcário. Quando o ácido sulfúrico ataca o calcário, deixa eu mudar essa fonte aqui. É uma fonte quimicamente mais fácil de vocês entenderem. Os números vêm para baixo, né? Então, quando o ácido sulfúrico ataca o calcário, o que vai acontecer? o que vai acontecer? O SO4 2 menos junta com o CA2 mais. Dá CA SO4. Que é pouco solúvel em água. Que é pouco solúvel em água. Tá? CA aqui, ó. SO4. O H2 junta com o CO3. aí dá H2CO3. Só que H2CO3, tá? Ele se quebra. Ele vai quebrar em duas substâncias. Ele vai quebrar em duas substâncias. Tá? O H2CO3 não se forma nesse tipo de reação. Ele quebra formando água e e CO2. Tá? inclusive se você pegar casca de ovo que é carbonato de cálcio. Tá? Colocar vinagre em cima que é um ácido. Se colocar vinagre em cima deixa um tempinho você vai ver bolhas saindo que são as bolhas de CO2. Toda vez que um ácido ataca um carbonato ou bicarbonato inclusive o bicarbonato sódio forma CO2 formam-se bolhas de CO2. Tá? Isso é extremamente manjado. Teve uma vez aí no Enem que caíram três questões disso. Três questões falando sobre isso na mesma prova. Na mesma prova. Então esse ataque de ácidos aos calcários carbonatos e bicarbonatos tá? Produzindo CO2 isso é muito famoso. Tá? Isso é muito famoso. Então vamos parando por aqui. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau. Tchau.